E aí, rapinha 17 Da piroca do cu E aí, danfã de SP J mais um Mandelão Mandelão Só Mandelão Ela viu de má intenção Os é loca, é soca, soca Acabou de perder o cabaço Tassei a zona, rainha da foda Acabou de perder o cabaço Tassei a zona, rainha da foda Soca, 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 Carginha Na bolsinha das copas, 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 copas Soca, 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 Socadinha Na bolsinha das cocada Soca, 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 Carginha Na buceta das cocotras Soca, soca, socadinha Eu vou empurrar na xoxo Vou empurrar na xoxo Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotras Soca, soca, socadinha Na bolsita das cocotas, soca, soca, socadinha Filha vinha 17, da piroca do cu Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Ela veio demais danção, pois ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá certo só na rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá certo só na rainha da foda Soca, soca, socadinha Na bolsita das cocotas, soca, 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 soca Eu vou empurrar na xoxoca, xoto, 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 xoto Eu vou empurrar na xoxoca, vou empurrar na xoxoca, vou empurrar na xoxoca Soca, 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 socadinha Na bolsita das cocotas, soca, 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 soca Filha vinha 17, da piroca do cu Esse é o homem que barulha tudo na favela, caralho Soca, 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 soca Filha!